Nós vamos ler a Palavra de Deus nesta noite no livro do profeta Abacuque. Já aviso que a mensagem vai ser longa esta noite. Não porque eu tenha muito para falar, mas vai demorar para você achar Abacuque, eu vou ficar esperando. Velho Testamento, pega a Bíblia no meio assim, abriu Salmos. Aí vai para frente. Vai para frente, aí vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Vai para frente. Oséias. Joel. Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum. Abacuque. Separa os novos convertidos. Eu sei que você que já é familiarizado com a Bíblia, achou rápido. Estamos em Abacuque. Nessa hora que é bom ter um iPhone, né? Pá. Acha logo o Abacuque. Eu quero lhes falar hoje à noite sobre a oração. Essa coisa que você faz pouco, vive acreditando que devia fazer mais, mas não sabe fazer direito. Quando faz, faz mal feito. Eu queria lhe falar sobre oração. Queria nessa noite ter a pretensão de ensinar você a orar. Na verdade, compartilhar com você o que eu aprendi sobre a oração na Palavra de Deus. Especialmente a partir dessa experiência de Abacuque. E de como tem sido a minha experiência de oração. Como é que eu oro. Eu gostaria de ensinar isso a você hoje à noite. Então, antes de falarmos sobre a oração, vamos orar. Deus nosso Pai bendito, clamamos na Tua misericórdia, que pelo Teu Espírito Santo, sejamos guiados na Tua Palavra. E que o Senhor nos ensine a orar. Porque nós não sabemos orar como convém. Ensina-nos, Senhor, a orar. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 2, ele está orando. E ele ora da seguinte maneira. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti violência sem que traga a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça não prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então, Deus responde a Abacuque. Abacuque está reclamando que a situação de Israel é esta. De violência, de injustiça, de impunidade que faz aumentar a violência e faz aumentar a injustiça. e todos os que são justos e inocentes sofrem. Então, Deus responde para Abacuque no capítulo 1, no versículo 6. Deus diz a Abacuque, estou trazendo disciplina, vou resolver essa situação. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra que não lhe pertence. Então, Abacuque tem a sua oportunidade de tréplica ou réplica. Ele diz, versículo 13 do capítulo 1, como assim o Senhor está trazendo a Babilônia para disciplinar Israel. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Ele está dizendo, se eu estou reclamando que Israel está vivendo um ciclo de violência, injustiça impunidade? O Senhor está de brincadeira que o Senhor vai trazer os babilônios que são piores do que nós. Como é que o Senhor vai usar um povo pior do que o povo de Israel para disciplinar Israel? Por que que o Senhor vai usar um povo que é mais ímpio do que Israel? O Senhor que é tão puro de olhos, o Senhor que não suporta ver o mal, como é que o Senhor vai usar uma nação dessa aí? Então Deus responde a Abacuque de novo e diz assim eu vou usar os babilônios, eu vou usar a Babilônia para disciplinar Israel, mas eu vou disciplinar também a Babilônia depois. Você pode ficar tranquilo que eu vou tratar da Babilônia. Então Deus se pronuncia com cinco A's e esses cinco A's fazem referência à Babilônia. versículo 6 do capítulo 2 Ai daquele que amontou a bens roubados e enriquece mediante a extorsão. Ai daquele que amontou a bens roubados e enriquece mediante extorsão. Ai daquele que tem dinheiro sujo no bolso. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa. Ai daquele que faz negócios fraudulentos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Capítulo 2 versículo 6 depois o versículo 9 e agora o versículo 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue. Ai daquele que constrói uma sociedade violenta. Depois o versículo 15. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo misturando-a com o seu furor até que ele fique bêbado. Ai do traficante. Capítulo 2 versículo 19. Ai daquele que diz a madeira desperte ou a pedra sem vida acorde. Ai do idólatra. Esses são os pecados da Babilônia. E Deus está dizendo a Bacuque eu vou disciplinar também a Babilônia. então no capítulo 3 o Bacuque reage a Deus e diz Senhor ouvi a tua fama no versículo 2 ouvi a tua fama e tremo diante dos teus atos Senhor. E então ele faz a oração pelo avivamento de Israel. Realiza de novo Senhor em nossa época as mesmas obras aviva a tua obra no meio de nós sopra teu vento de novo e traz paz a Israel. E ele se conforma com esta confiança de que Deus está atento e agindo e lá então no versículo 17 do capítulo 3 ele diz mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras mesmo falhando a safra de azeitona não havendo produção de alimento nas lavouras nem ovelhas no curral nem bois nos estábulos ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação o Senhor o soberano é a minha força ele faz os meus pés como do servo e faz me andar em lugares altos aleluia amém a oração é de diversos tipos a oração é de adoração é de gratidão é de confissão é de consagração é de intercessão a oração é inclusive de contemplação mas para a maioria de nós a oração ela brota desse coração de abacuque nós oramos quando vivemos essa angústia de abacuque e qual é a angústia de abacuque é do capítulo 2 versículo primeiro ele diz assim vou esperar vou aguardar o que o Senhor me dirá e que resposta terei a minha queixa a minha queixa a oração nasce geralmente dessa queixa nós temos uma queixa nós temos uma questão com Deus nós olhamos ao nosso redor e percebemos que as coisas estão fora do lugar e dizemos a Deus o Senhor não está vendo que as coisas estão fora do lugar o Senhor não está vendo que as coisas fora do lugar estão ferindo pessoas inocentes se você diz que não tem ninguém inocente o que é verdadeiro no sentido do sofrimento assim gente inocente até porque se todos os culpados devessem sofrer todos nós deveríamos estar sofrendo mas nós vivemos num mundo em que alguns sofrem e outros não sofrem e nós vivemos num mundo em que alguns fazem sofrer e estes alguns que fazem sofrer ficam impunes e aí então Abacuque está dizendo o senhor não está vendo que as coisas estão fora do lugar que as pessoas estão sofrendo que gente inocente está sendo machucada e ferida o senhor não se mexe o senhor não faz nada o senhor não vai aparecer então Abacuque está dizendo olha as coisas estão fora do lugar o senhor está ausente o senhor está omisso o senhor está indiferente o senhor é lento em agir o senhor não vai acordar o senhor não vai se mexer essa é a queixa de Abacuque e tem um problema mais grave é que o Abacuque está dizendo assim para Deus e as coisas estão indo de mal a pior o senhor está deixando de fazer o que o senhor deve fazer o mundo só vai piorando quando meu filho começou a sair com aquela meninada lá do bairro eu falei para o senhor depois quando eu achei maconha na mochila dele eu também falei para o senhor agora ele já está começando a cheirar esse negócio não vai dar certo esse menino vai se acabar e o senhor não faz nada só está piorando porque é o que ele fala aqui no capítulo primeiro por isso a lei se enfraquece a injustiça nunca prevalece os ímpios prejudicam os justos e a justiça é pervertida ele está dizendo olha o senhor está omisso quando tinha um pouquinho de gente com fome o senhor não fez nada agora tem um montão de gente com fome quando tinha um pouquinho de criminosa o senhor não fez nada agora tem um montão de gente criminosa na verdade agora nós temos uma sociedade criminosa nós temos uma sociedade violenta o senhor não se mexe e o mundo só vai piorando e a gente tem essa sensação de falar para Deus as coisas com com uma angústia profunda de tal maneira que quando ele diz para a gente o que ele está fazendo ou a gente não concorda ou a gente não entende e Deus fala assim não eu vou tomar providências aí o Abacuque diz assim mas essa providência que o senhor estava tomando é brincadeira você precisa pensar melhor porque quando nós oramos também nós somos movidos não só por uma queixa mas por uma por uma sugestão de que nós temos a solução e nós falamos para Deus a solução nós dizemos para ele direitinho o que ele deveria fazer dizemos o que ele deveria fazer quando como através de quem para chegar aonde porque em que medida nós temos a solução é como se o Abacuque falasse assim para Deus Deus eu sei o que fazer isso aí o senhor devia pensar melhor o senhor devia prestar atenção no que eu estou falando presta atenção na minha oração o senhor não está ouvindo a minha oração eu estou avisando para o senhor socorro socorro eu estou avisando para o senhor violência Deus violência está pegando fogo aqui embaixo eu sei o que fazer eu fico a pensar que se Deus nos desse a cada um de nós uma varinha que contivesse porção da sua onipotência e nos desse essa prerrogativa de mudar qualquer coisa nenhum de nós aqui faria qualquer oração nunca mais na vida sua mulher ia começar a falar com você você pegava a varinha seu filho o trânsito o senado está reunido para votar alguma coisa na hora que votou elegeram alguém para alguma comissão porque você sabe arrumar o mundo você sabe arrumar tudo você sabe arrumar o Brasil você sabe arrumar a economia você sabe arrumar o seu chefe você sabe arrumar o seu departamento você sabe arrumar tudo e o seu problema qual é? é que Deus não sabe porque ele não faz nada e é claro que você acredita que ele está fazendo alguma coisa mas no fundo no fundo ou você não entende ou você não concorda e aí o que é que você tem para Deus uma queixa todo respeito senhor tem umas coisas aí que o senhor precisa explicar melhor e eu vim aqui pedir explicação isso significa que por incrível que pareça e por mais paradoxal que seja a nossa experiência de oração geralmente é uma expressão de uma grande prepotência nós estamos reclamando com Deus nós estamos achando que ele está lerdo e que a gente sabe o que ele deve fazer e ele não faz mas aqui o profeta abacuque vai nos ensinar a orar mesmo tendo falado com Deus desse jeito aí que ele falou ele vai nos ensinar a orar então eu aprendi que a bíblia sagrada é um texto que quando você puxa é como se fosse uma árvore quando você puxa abacuque essa árvore traz consigo nas suas raízes profundas gênesis salmos joão apocalipse gálatas colossenses filipenses vai trazendo tudo então quando eu parei para meditar em abacuque e pensar sobre a oração porque sempre foi um grande conflito na minha vida eu aprendi algumas coisas e resolvi completar esta frase orar é então primeiro orar é derramar o coração diante de Deus perdoem-me senhores a expressão mas orar é também vomitar para Deus vai lá na presença de Deus e vomita tudo fale com Deus tudo que está no seu coração sem censura não censure a sua oração o que passar pela sua cabeça o que tiver dentro das suas emoções dos seus sentimentos você joga tudo para Deus lembre-se do salmo 62 a minha alma descansa somente em Deus dele vem a minha salvação somente ele é a rocha que me salva ele é a minha torre segura jamais serei abalado descanse somente em Deus ó minha alma dele vem a minha esperança somente ele é a rocha que me salva ele é a minha torre alta não serei abalado a minha salvação e a minha honra de Deus dependem ele é a minha rocha firme é o meu refúgio confie nele todos os momentos da sua vida minha alma e derrame-se diante dele pois ele é o seu refúgio derrame a sua alma para Deus Deus não vai ficar magoado com você será que Deus vai ficar chateado comigo se eu falar umas verdades para ele primeiro quem você pensa que é para Deus ficar chateado com você é que Deus é bom mas aquele ditado que a gente falava para nossa irmã menor que vem de baixo não me atinge Deus podia falar para a gente isso ou você imagina que Deus um dia assim está lá no céu e Jesus fala para ele assim que foi papai chateado viu o que ele falou para mim uma injustiça isso magoado não se preocupe é Deus quem tem que entender você e entende não é você que precisa entender Deus fala tudo abre o seu coração está ressentido está com raiva está com 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 o sentimento de que Deus está sendo injusto com você que Deus não está fazendo a parte dele que ele não está cumprindo as promessas dele na sua vida fala tudo para ele você acha também que ele foi embora te deixou falando sozinho fala grita reclama chora esperneia a pior coisa que você faz é ficar calado assim sem falar nada para Deus porque quem tem a perder nós então despeja tudo tudo diante de Deus e se você tiver para despejar gratidão também louvor também adoração também exaltar o nome dele e dizer Senhor a tua misericórdia dura para sempre Senhor eu te louvo porque depois de tudo isso que eu falei para o Senhor eu sei que a sua ira dura só o momento no entanto seu favor permanece a vida inteira mas seja honesto diante de Deus o que Deus não gosta é de gente hipócrita gente fingida gente que fica brincando de me engana que eu gosto eu gostaria de ver um dia num grupo de oração alguém falar assim Senhor todo mundo aqui disse que está sentindo a tua presença eu não estou sentindo nada porque nos grupos de oração Senhor graças te damos que estamos sentindo Senhor a tua presença no meio de nós eu geralmente fico de olho aberto assim não estou sentindo nada ser honesto com Deus estou com a sensação de que eu estou falando sozinho viu Deus aliás de vez em quando eu fico até pensando se o Senhor existe mesmo mas fale tudo suas dúvidas só não seja mentiroso mentirosa encare as suas verdades porque quando a gente se derrama diante de Deus e começa a falar as nossas verdades isso é muito difícil e aí quando a gente vê que está falando as verdades do nosso coração especialmente as verdades do nosso coração a respeito de Deus o déficit ou débito de Deus em relação a nós quando a gente começa a falar assim a gente vai começando a ficar um pouco com medo de onde isso vai dar aí a gente cai no clichê e faz as orações repetitidas e mecânicas que a gente aprendeu a fazer quando criança então a primeira coisa que eu diria para você é se você acha que Deus está lerdo omisso fala tudo para ele discute com ele bate boca com ele derrame o seu coração diante de Deus segundo orar é pedir a Deus o que sabemos que ele nos quer dar orar é pedir a Deus o que sabemos que ele nos quer dar primeira epístola de João capítulo 5 verso 14 esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus ele nos ouvirá se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus ele nos ouvirá aí você pergunta assim bom mas se Deus já tem essa vontade e quer me dar isso porque que eu tenho que pedir porque que orar é pedir o que sabemos que Deus nos quer dar se ele quer dar ele que dê não precisa pedir precisa sim porque Deus não se mete na vida dos outros bem que pode mas não se mete quem se mete na vida dos outros é o da esquina que entra pela janela Deus não mas ele só entra pela porta pra entrar pede licença eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta entrarei em sua casa se não abrir a porta não vai entrar não foi convidado Deus não entra onde não é convidado onde não é bem quis Deus não entra pra ser presença e companhia inoportuna Deus não é assim ele tem coisas pra nos dar mas ele não sabe se a gente quer receber ele não sabe nem se a gente quer que ele dê ele não sabe se a gente vai apreciar se a gente vai saber usar se a gente já concluiu o que precisa então a palavra de Deus diz isso essa é a confiança que temos em Deus quando pedimos algo segundo a sua vontade ele nos dá porque orar é abrir a porta para Deus fazer nas nossas vidas aquilo que ele quer fazer mas se um anjo falar pra Deus assim aí o senhor não está vendo o Ed orando porque o senhor não faz a coisa ele não quer que eu faça aquilo que eu quero fazer ele quer que eu faça aquilo que ele quer que eu faça mas não aquilo que eu quero fazer então não adianta eu fazer aquilo que eu quero fazer porque ele não quer que eu faça o que eu quero fazer então tenho que esperar ele pedir pra mim pra eu fazer aquilo que eu quero fazer aí eu faço senão eu vou me meter na vida dele aí ele vai me confundir com o outro lá da esquina e eu não sou o outro lá da esquina terceiro orar portanto é o exercício de submeter a nossa vontade a vontade de Deus orar é o exercício de submeter a nossa vontade a vontade de Deus é assim que o senhor Jesus ora em Mateus capítulo 26 a experiência do Getsemane ele diz olha a minha vontade senhor meu pai é essa todavia seja feita a tua vontade seja feita a tua vontade e não a minha vontade pra nós chegarmos nessa condição de dizer isso e ser verdade até porque eu cresci assim não sei quanto a você eu cresci achando que a vontade de Deus era uma coisa ruim mas a Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 12 que a vontade de Deus é boa perfeita e agradável boa perfeita e agradável e um texto da Bíblia Sagrada que eu custei pra entender foi a história de Jacó lutando com Deus porque que Jacó tem que lutar com Deus pra ser abençoado por Deus por um acaso Deus tem má vontade pra abençoar as pessoas e Jacó em Gênesis 32 ele diz assim pra Deus nós vamos ficar aqui lutando se necessário a noite toda eu só vou deixar o senhor ir embora quando o senhor me abençoar e Deus diz não vou te abençoar e o Jacó diz vai sim mas como assim Deus não quer abençoar um cara que quer ser abençoado por que que ele tem que lutar eu penso que é exatamente por isso é que Jacó quer ser abençoado nos seus termos e Deus quer abençoá-lo nos seus próprios termos divinos então nós oramos e a nossa vontade e a vontade de Deus estão até que a gente diz assim senhor então que prevaleça a tua vontade mas até mudar o nosso coração nessa direção de submissão a Deus é um caminho e eu fico me perguntando se de fato é a oração uma experiência para convencermos a Deus a fazer a nossa vontade eu pergunto se vale a pena qual de nós faria a seguinte oração senhor eu sei o que o senhor quer para a minha vida mas senhor eu quero pedir para o senhor mudar de ideia Deus fala assim por que mesmo porque eu acho que eu tenho uma ideia melhor que a sua senhor pelo amor de Deus vale a pena que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11 ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos quem conheceu a mente do senhor ou quem foi o seu conselheiro não é um exercício de rendição a vontade de Deus ou a oração é realmente esse exercício de fazer uma queda de braço com Deus e a gente vai vai tentando e Deus lá e a gente orar é o que? é o exercício de submeter a nossa vontade a vontade de Deus por isso também em quarto lugar orar é aprender a desejar orar é aprender a desejar salmo 37 versículo 4 deleita-te no senhor e ele concederá o que deseja o teu coração qualquer coisa que deseje o meu coração ou tudo o que o meu coração deseja Deus vai me dar é claro que não porque está explícito na bíblia sagrada que não que inclusive eu chego diante de Deus com um coração e entro em oração com um coração e descubro que há uma vontade superior a minha e rendo a minha vontade a vontade de Deus e que ele só vai me dar aquilo que ele quer dar então não é tudo que deseja o meu coração só tem uma explicação para o salmo 37 4 deleita-te no senhor e ele concederá o que deseja o teu coração é que de tanto se deleitar no senhor você aprende a desejar e aprende a desejar o que ele quer te dar e isso demora viu pessoal demora bastante nós somos teimosos e nós temos uma zona de conforto o que é o vício o vício é uma zona de conforto aí você chega na presença de Deus e pede para ele suprir o seu vício aí ele fala assim não dá eu posso te libertar disso em quanto tempo demora tem uma síndrome de abstinência aí no meio do caminho que é pesada eu já vi vários caras passando por isso Deus fala para você e o que é que eu coloco no lugar do vício vai ter que descobrir alguma coisa melhor do que o vício então tem que mudar de apetites e desejos é o caminho e demora muito às vezes sim orar é aprender a desejar Tiago capítulo 4 de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês dos desejos que estão aí em conflito dentro de vocês vocês copiçam as coisas desejam as coisas e não as tem matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e fazer guerras não tem porque não pedem ah Tiago está de brincadeira eu estou cansado de pedir aí o Tiago responde pra você quando pedem não recebem pois pedem por motivos errados para gastar nos seus próprios prazeres pra voltar pra sua zona de conforto e pra sua pocinha de lama aí não dá então orar é você trazer toda a angústia do seu coração e deixar diante a partir de Deus aí você derruba tudo na presença de Deus você submete a sua vontade à vontade de Deus você vai sendo transformado por dentro nos seus desejos por isso aqui em quinto lugar orar é alinhar a nossa mente e o nosso coração com a mente e o coração de Deus os nossos pensamentos e os nossos sentimentos com a mente e o coração de Deus Filipenses capítulo 4 não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus porque quando a gente tem uma queixa para Deus e a gente está por dentro todo desconjuntado os nossos pensamentos e sentimentos estão em desalinho é por isso que a gente vive momentos de indecisão ou que a gente decide uma coisa de manhã outra noite aí muda de ideia quando acorda no dia seguinte e a gente vai protelando decisão protelando decisão e é por isso que a gente vive o desalinho das nossas emoções e sentimentos é simples você diz assim eu sei que eu não devia estar ansioso mas eu estou eu não consigo não ficar ansioso ou então você diz assim eu não consigo parar de pensar naquilo é uma necessidade que você tem uma palavra que lhe foi dita um desejo uma obsessão e aquilo ocupa a sua cabeça de tal jeito que você não consegue parar de pensar naquilo eu não sei se acontece com você comigo acontece com certa frequência de eu me percebo irritado eu me percebo angustiado parece que falta o ar nada está bom eu vivo oscilando e chega uma hora que eu falo assim eu preciso parar eu preciso orar eu preciso orar é a experiência do salmista no salmo 42 quando ele conversa e diz assim ei minha alma por que estás abatida por que te perturba por que está assim e aí a gente faz essa pergunta e a gente não sabe a resposta isso é que é pior porque quando tem uma relação de causa e efeito eu estou assim por causa disso mais ou menos e quando não tem nem a causa e você não sabe por que você está do jeito que está orar é esse exercício de experimentar um alinhamento dos nossos pensamentos e sentimentos com os pensamentos e sentimentos de Deus finalmente sexto orar é entregar tudo para Deus entregar a Deus deixar nas mãos de Deus entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele agirá confia nele e ele tudo fará salmo 37 5 por isso é que depois destas compreensões todas eu descubro o maior segredo da oração o maior segredo da oração meu irmão minha irmã é o silêncio é o silêncio é isso que o Abacuque faz aqui no capítulo 2 versículo 1 ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá é o silêncio você chega diante de Deus com a sua queixa você chega com a sua angústia com as suas dúvidas com as suas demandas com as suas necessidades com os seus desejos com os seus castelos com os seus sonhos com as suas esperanças com toda a sua confusão emocional com todo o seu conflito psíquico você vai e coloca tudo diante de Deus e aí você começa a experimentar e perceber que Deus tem coisa para te dar mas que você não quer o que você quer coisas que Deus está relutando em te dar e aí você começa a lutar com Deus sobre o que você quer e o que Deus quer e aí você percebe que na verdade o seu coração não sabe desejar ou é muito apegado a alguns desejos e você precisa deixar Deus trabalhar dentro de você isso é um processo longo e você continua nesse palavrório nesse palavrório nessa queda de braço com Deus ou geralmente acontece o que provavelmente já aconteceu com você você abandona a conversa fala chega eu não oro mais eu não oro porque não adianta eu não oro porque não resolve eu não oro mais por quê? porque a sua compreensão de oração provavelmente é Deus eu quero isso aí Deus te deu o isso que você pediu então a oração funciona se você fala Deus eu quero isso e o isso não vem a oração não funciona mas se está adequado a luz da escritura que orar é derramar o coração diante de Deus é pedir a Deus aquilo que sabemos que Ele nos quer dar é submeter a nossa vontade a vontade de Deus é aprender a desejar é alinhar nossos pensamentos e sentimentos a mente ao coração de Deus e é deixar tudo na mão de Deus se orar é isso então a oração é um grande convite ao silêncio depois que a gente fala tudo que a gente tem que falar a gente se cala porque é bom falar pra Deus tudo que a gente tem que falar Deus gosta de ouvir o que a gente fala pra Ele Deus gosta da mesma forma que você gosta de ouvir o seu filho o seu filho traz pra você uma demanda uma questão pai estou com um problema estou com dificuldade acho que você pode me ajudar eu por exemplo fico sentido quando os meus filhos não falam isso pra mim mas quando eles falam pra mim meu primeiro ímpeto de pai é ir resolver mas eu falo não isso não é bom pra eles então o que que eu faço ou tenho que fazer ah é você tem essa dificuldade o que você está pensando em fazer ah estou pensando isso assim assim você já pensou nisso naquilo e naquilo outro você já avaliou a consequência dessa sua decisão amanhã depois e depois da manhã você está levando em consideração essa questão ah é mesmo eu não tinha entendido isso e tal e aí o que que nós estamos fazendo nós estamos ajudando os nossos filhos a que cresçam a que se enxerguem a que enxerguem suas dificuldades e seu mundo com outros olhos que amadureçam e eventualmente até que estejam prontos pra receber uma ajuda mas não a ajuda desejada de início pelo ímpeto da queixa mas uma ajuda no caso de Deus pra nós ótimo eu fico pensando se o salmo 2 quando fala que Deus ri isso não é por causa das nossas orações Jesus vira pra Deus e ele está rindo aí e fala que foi pai se não acredita na oração que eu acabei de ouvir agora mas é bom eu gosto que eles falam as coisas pra mim o problema deles é que eles falam e depois que eles falam eles não entram no silêncio não dá nem tempo de eu falar então quando eu digo que o maior segredo da oração é o silêncio não é assim parar de orar já orei tá entregue não entrar no silêncio é fazer o que Jesus falou que ele falou com um sentido mais profundo do que a literalidade do conselho mas o sentido mais profundo por trás da literalidade do conselho não anula o conselho na sua literalidade entra no teu quarto fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensa ah não é o teu pai que te ouve em secreto te recompensa não é o teu pai que te vê por quê porque você entrou no silêncio você que fica lá literalmente o que eu estou dizendo é o seguinte de madrugada você abre a janela do seu prédio fica lá olhando lá pra fora fala pra Deus tudo que você quer falar e depois você fica lá e diz assim fala comigo senhor e fica lá você fica lá e diz assim senhor enche o meu coração com os teus sentimentos enche a minha mente com os teus pensamentos e fica lá fica lá quando Jesus diz entra no teu quarto fecha a tua porta o que ele está dizendo ele está dizendo vá calando todas as vozes busca o lugar onde não há mais ruído pra você calar todas as vozes você tem que orar bastante pra chegar a calar todas as vozes é você lembrar de uma coisa de outra de outra de outra de outra tudo isso é ruído aí você vai fechando as janelas vai fechando as janelas até você chegar no lugar do silêncio ou aquela sensação de que você já falou pra Deus tudo que você tinha pra falar e acabou aí é que a oração vai começar meu irmão não levanta fica lá alguém já disse que as palavras existem para aplacar a efusividade do que é dito no silêncio as palavras existem para aplacar a intensidade a profundidade a quantidade daquilo que é dito no silêncio no silêncio e o silêncio é assustador quando você está fazendo negócio por exemplo experimenta você falar e ficar quieto é boa tática pra fazer negócio fica olhando pra cara do outro assim com o cara de morto você fala assim ó só posso pagar 100 e fica olhando com o cara de morto só que você não consegue você fala assim eu só posso pagar 100 aí o outro começou a pensar como responder você fala não 110 110 se o outro demorar mais um pouquinho você já aumenta pra 120 porque o silêncio é assustador quem fala primeiro porque você está numa reunião você quer falar um negócio pro seu chefe não fala algum tonto vai falar as pessoas não conseguem não falar elas não conseguem ficar em silêncio elas falam e com Deus também a gente não consegue ficar em silêncio diante de Deus silêncio falar assim experimenta fazer esse tipo de oração orar até você não ter mais o que falar você já orou de tudo que você lembrou aliás eu queria fazer uma enquete qualquer dia desse qual foi a última vez que você orou e ficou lá orando e falou pra Deus tudo o que você lembrou que tinha pra falar pra Ele da sua avó da sua mãe do seu tio do Lula falou do Papa falou de tudo falou da nova sede da Ibabe do retiro de casais dos adolescentes você falou 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 do seu filho falou 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 da sua filha aí acabou qual foi a última vez que você falou deve ter dado uns quatro minutos isso você pensa que demora a noite inteira não faz esse exercício você ora 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 e você olha no relógio sete minutos só que eu estou orando caramba falei tudo experimenta você fica lá em silêncio e fala assim Senhor encha a minha mente com os teus pensamentos e o meu coração com os teus sentimentos alinha a minha vontade a tua vontade purifica os meus desejos me coloca em ordem por dentro fala comigo Senhor eu termino lembrando da mais extraordinária expressão de oração que eu conheci quando perguntaram a Madre Teresa o que a senhora fala com Deus quando a senhora ora ela disse nada eu só escuto e o que Deus fala com a senhora nada ele só escuta porque no silêncio nós vamos muito mais longe do que quando estamos falando as palavras limitam o silêncio escancar ao mundo de possibilidades as palavras não são suficientes para nos levar ao profundo da realidade é no silêncio que a gente vai e quanto mais profundo a gente vai mais rariando vão as palavras e a gente diz assim eu não consigo explicar aí Deus diz assim mas eu estou entendendo tudo é isso mesmo só que aquilo vai ganhando densidade em você tanto daquilo que é você quanto daquilo que Deus tem para você portanto a melhor coisa que nós temos a fazer é atravessar os dias bons e maus de joelhos quando eu precisar falar com Deus basta fechar os meus olhos e ele é Emmanuel e se os olhos eu fechar só sobra a luz de Deus porque nós temos um interlocutor nós não estamos em meditação pegando vibração cósmica nós temos um interlocutor nós temos um Deus que é bom e sabe amar eu desafio você e convido você a se ajoelhar se ajoelhar e ter a coragem de ficar em silêncio diante de Deus senta no sofá da sua sala quando todo mundo estiver dormindo e fica lá sentado e diz fala comigo Senhor enche a minha mente dos teus pensamentos e o meu coração dos teus sentimentos eu tenho certeza que a sua vida vai mudar porque Deus é bom e sabe amar queria convidar você a se ajoelhar aí no seu lugar aqui à frente e simplesmente ficar aí e fazer só essa oração Senhor enche a minha mente com os teus pensamentos e o meu coração com os teus sentimentos nós vamos ouvir o coro cantando e depois nós vamos ficar em pé e vamos cantar todos juntos o que é a nossa experiência de oração amém